Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Igor Canário subiu no palco em que João Gomes estava se apresentando Lhe falou algumas coisas e João Gomes se emocionou muito Vem a ver esse momento que vem chamando muita atenção nas redes sociais Nessas últimas horas Mas esse vídeo é o conteúdo que eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, te ver o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, acho que não é mais surpresa que João Gomes, sem sombras e dúvidas É uma das grandes revelações da música nordestina desses últimos tempos Porém, algo que eu acho super interessante em João Gomes É que ele tem uma facilidade muito grande em se relacionar com artistas de outros gêneros Seja do Arrocha, como por exemplo, recentemente ele participou do DVD de Tiago Aquino Seja a galera do Pagode Baiano Como vocês vêm acompanhando o canal Emerson Islay Sabe muito bem que ele tem uma boa relação com Igor Canário Seja com a galera do Forró, já gravou inúmeros feats aí Também com a galera do Sertanejo, com a galera do Funk Também com a galera do Trap Inclusive gravou música com um pose do rodo Entre diversos outros estilos musicais Eu acho isso muito interessante de um artista Porque eu acho que do jeito que a música está hoje em dia muito descartável Artista nenhum pode se auto-intitular somente naquele gênero Ah não, aqui eu sou um cantor de piseiro Eu só canto piseiro, piseiro, piseiro Não, com pouco mais aí, acredito, dois anos de carreira João Gomes já gravou músicas em inúmeros estilos musicais Eu acho que isso que faz com que a sua carreira A cada dia que se passe, se concretize ainda mais no cenário nacional E no Réveillon ele cantou em Salvador E subiu ao palco nada mais, nada menos que Igor Canário Fizeram ali uma surpresa para o público Onde ficou muito massa Igor Canário acabou falando algumas coisas para João Gomes Que eu achei isso muito interessante Vale a pena ressaltar que eu acho que o encontro dos dois Ficou muito mais interessante Devido que ele já tem uma certa sintonia fora dos palcos ali João Gomes hoje se tornou o grande amigo de Igor Canário Antes mesmo de algumas pessoas chegar aqui nos comentários Ah, Emerson, mas Igor Canário é meio que apagado da mídia Isso aqui não, gente Igor Canário, para a galera que acompanha o canal E não está muito por dentro da música baiana Igor Canário é um dos maiores artistas do pagodão Um cara que tem história E se tiver um show de Igor Canário dentro de Salvador Ou seja, em qualquer lugar da Bahia, velho Ele vai arrastar uma multidão O cara tem a carreira dele ali já concretizada no pagode E aí João Gomes só cantou algumas músicas com ele ali E eu achei esse encontro muito massa E resolvi mostrar aqui para vocês O que foi que o Canário falou para João Gomes se emocionar E também vou deixar consequentemente para vocês Ele ali cantando algumas músicas com o João Vejam Agora o momento mais esperado nessa noite De toda uma alegria que eu aprendi desde que eu era criança Para receber uma pessoa muito especial no meu coração E para a brincadeira ficar ainda melhor Nesse dia Para a gente celebrar a vida O carnaval está chegando Em nome de Jesus Vai dar tudo certo E aí João Um, dois, um, dois, três Vai Alegria, alegria, Salvador Um, dois, três Vai Vivo Canário Segura, segura Feliz Ano Novo Salvador Feliz Ano Novo Salvador Um, dois, três Vivo Canário Joga a mão para cima Sai do chão, galera Isso aí, Igor Canário Vem, 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 vem Eu não sou de baixar a cabeça para ninguém Eu não sou de baixar a cabeça para ninguém Mas eu não sei Agora eu falo pra você Muito obrigado, família Obrigado, gente Obrigado Obrigado toda a família João Gomes Boa, meu privete Você é meu, velho Você é meu Boi no Lamb Obrigado te dão Por todo carinho Todo respeito, velho Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe imensamente E cubra teu espírito Sua pessoa Com o manto sagrado de Jesus Tá ligado, velho Para que Ninguém Contamine Esse coração puro Conte com o seu Canário O que deve é Qualquer hora A casa é sua, meu velho A maloca é isso A favela é isso, velho A favela quando gosta do cara, irmão Não tem jeito Vai vir dez Falando que o cara não é massa E vai vir um milhão de pessoas Falando que você é massa, velho Sou maior, mas que eu vou me embora balançando Pois é, rapaziada Eu achei esse encontro dos dois muito top Por isso eu resolvi mostrar aqui pra vocês Mas deixa aqui embaixo nos comentários O que foi que você achou Do encontro de João Gomes e de Igor Canário E se você, assim como eu Acha que Igor Canário Hoje Ele é um dos maiores artistas Do pagode baiano Deixa aqui por esse comentário Ele é super importante Imagina esses dois caras Dividindo um trio No Carnaval de Salvador Pode ter certeza Que eu acho que esse encontro aí Vai acontecer Enfim, rapaziada Esse é o vídeo de hoje Trazendo essa informação pra vocês Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistir Até aqui Se você tem um próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON